Menina, hoje eu vou salvar o teu cabelo nesse friozinho que tá chegando aí. Tanto com produtinhos, quanto com cuidados super fáceis pra você fazer aí na sua casa. Olá, como você tá? Sentindo o friozinho chegar por aí? Bom, o Brasilzão é grande, né gente? Então não duvido nada que tenha gente passando calor em junho. Comenta aqui embaixo pra mim se você ainda não sentiu esse gelo aí na sua cidade. Mas pra maioria o frio chegou sem dó. E alguns cuidados com os cabelos são fundamentais nessa época. E eu vou te contar os mais importantes. Mas sempre com a ajuda das especialistas Forever Liz. Que já me contaram tudinho. Por videochamada, é claro. Mas gente, antes de dar essas dicas super legais pra vocês. Eu preciso compartilhar e mostrar pra vocês o que chegou aqui. Olha que preciosidade! A nossa plaquinha de 100k do YouTube finalmente chegou aqui. Nossa, eu tô muito feliz e muito grata a vocês, gente. E olha que esse canal tá crescendo rápido. Do tempo que ela demorou pra vir dos States pra cá, a gente já tá quase batendo 200 mil inscritos. Falta isso aqui, ó. Um pouquinho. Então continua dando aquela forcinha pra gente continuar mantendo esse canal cada vez mais divertido pra vocês. E manda esse vídeo pra pelo menos umas 5 amigas. Que assim, logo logo a gente bate esse número mágico. E quem sabe um milhão, hein? Muito obrigada mais uma vez, meus queridos. Bom, bora contar tudo então, senão esse papo vai esfriar. Bom, e o primeiro ponto que eu preciso te falar é um assunto um pouco complicado. Eu sei que banho quentinho é uma delícia nesse frio. Mas pega leve com a temperatura, pelo menos ao lavar os cabelos. Quem já tem tendência a caspa ou ceborréia? Menina, você não vai dar conta de tanto problema. Ah, se aí na sua região faz aquele frio de bater o queixo mesmo e não dá pra aguentar água se não for escaldando. Pelo menos termina o banho com água morna ou fria nos cabelos e no couro cabeludo. Isso só pra manter controlada a oleosidade. Ah, e o kit que super combina com essa dica é o kit babosa. Com o shampoo e máscara. Que além de hidratarem muito os cabelos que acabam ficando mais secos nessa época, também combate aquela oleosidade excessiva. E por falar em hidratação, essa é a época que os seus cabelinhos mais imploram por água, sabia? Ah, daqui até primavera os cabelos ficam super desidratados. Por conta do clima mais seco e frio. Se no calor você mantém a sua hidratação em dia, agora é que você não pode baixar a guarda, hein? Ah, Dani, eu cuido bem. Eu adoro tomar um banho quente e pular debaixo da coberta pra colocar minhas séries em dia. Opa, peraí. Que sério que você tá assistindo que ainda não me indicou? Brincadeira, gente. Não é isso, não. A treta é outra. Você não seca o cabelo antes de dormir? Tá pedindo, hein? Menina, como agora as noites são super frias, provavelmente o seu cabelo vai passar a noite inteira molhado. É um prato cheio pra fungos e bactérias. E isso sem falar no bagaço que ele vai amanhecer no outro dia. E pior ainda, é o risco que isso pode trazer pra sua saúde. Faz isso não. Seca ele bonitinho, dá uma escovada, pra não te dar dor de cabeça amanhã. Mas Dani, pelo menos o secador tá liberado, né? Porque só na toalha não dá. Claro, né, amiga? Na base da toalhada, ninguém merece. No frio, não rende mesmo. Mas o calor em excesso agride muito os fios. Cada vez que se usa o secador ou a prancha, não dá pra mentir e falar que tá tudo bem. O bom é que isso é fácil de resolver. É só proteger bem os fios usando um bom protetor térmico especializado. Ou mesmo qualquer living da Forever Lease. Que além de desembaraçar e facilitar o penteado, todos eles também têm essa função. Bom, aí você pode dormir quentinha, tranquila, porque seus cabelos foram muito bem cuidados com essas dicas. E amanhã continuaram lindíssimos. E a última dica é ver qual a real frequência que você precisa lavar os seus cabelos. Talvez nesse período, seja importante você diminuir as lavadas semanais. Se for possível, tá, gente? Porque eu sei que pra algumas pessoas é impossível deixar de eu lavar os cabelos todos os dias. Então dá uma analisada na sua realidade. E conta com a Forever Lease com centenas de soluções pra você passar esse inverno de boa. Pra você tá pleníssima no próximo verão, hein? Porque esse a gente vai comemorar com gosto, hein, gente? Gostou dessas dicas? Tem mais alguma aí que você queira compartilhar com a gente? Sabe que esse salão aqui é o nosso lugar, hein? Comenta aqui embaixo, bate um papo comigo e com todo mundo que tá aqui. Não esquece de deixar sua curtida aqui e sua inscrição no canal se ainda não é inscrito. E dar aquela empurradinha compartilhando com as amigas. Tá chegando, hein? Até a próxima terça. Tchau, tchau! Aqui tem mais opções de vídeos pra você! Tchau, tchau!